Foste tu que pagaste a água? Não, quem pagou foi o gás. O gás? E quem pagou o gás? O telefone. E o telefone pagou quem? A luz? A tua e a luz pagou o IRS, não? O IRS pagámos nós. E se a próxima conta fosse por nossa conta? Pagas contas e impostos nas lojas CTT e habilites ao próximo pagamento. São 8 mil euros a sortear todos os meses. CTT Finança. Consigo. Concurso publicitário 185 barra 2012 autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Consulta o regulamento em ctt.pt